Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é Daniel Gomes, estamos começando mais um Blast Drop 100 edição E eu tenho um pensamento, agora que me passou pela minha cabeça, que é o seguinte Há quanto tempo você joga videogame só por jogar? Há quanto tempo faz que você não pegue um jogo eletrônico, um título, seja de Mega, seja de Super Nintendo, seja de Playstation 2, 4, Xbox One E você consegue se admirar com aquele mundo à sua frente Há quanto tempo faz que você simplesmente vê trailers, você vê reviews, está lá no Facebook, no Twitter, em algum fórum e apenas reclama que aquele jogo é uma bosta Há quanto tempo faz que os jogos eletrônicos não te divertem mais? Pelo contrário, faz que você seja uma pessoa resmungona, chata, incoerente Há quanto tempo faz que os jogos eletrônicos viraram sua válvula de escape? Na qual ela é apenas o subterfúgio para diminuir os outros Há quanto tempo faz que você não se senta na frente de um jogo, numa tela de um computador Ou numa tela de televisão E apenas joga o jogo Creio eu que assim como vocês, eu faço parte dessa massa Eu faço parte dessa massa ignara que prefere passar minutos, horas, até dias discutindo ou brigando no Facebook Isso Não é isso que os jogos eletrônicos foram criados Não foi pra isso que os jogos eletrônicos não foram criados Eles foram criados para divertir Eles foram criados para que você passe o seu tempo Tendo diversão Você feliz com aquilo que você comprou ou recebeu emprestado Seja de um primo, seja de um amigo, seja de um colega de trabalho Mas não Cada vez mais nós somos aquelas pessoas que estão ali só para brigar pelos nossos gostos Porque para quem compra o Playstation 4, Xbox One é uma bosta Para quem usa PC, o Xbox One e o PS4 são uma bosta E o Nintendoista tem que morrer mesmo porque compra o Nintendo Switch aquela bosta medonha Há quanto tempo faz que você simplesmente não compartilhou um jogo com um amigo? Há quanto tempo faz que você não vai na casa de um amigo e faz justamente isso? Porque agora, mais do que nunca, os jogos eletrônicos viraram um campo de guerra Viraram aquilo que eles não foram feitos inicialmente O campo de guerra que existia nos videogames era um mano a mano Era um, sei lá, quando era muito tap no Playstation ou no Playstation ou no Nintendo Ou no Nintendo na qual você podia jogar Bomberman Era um mano a mano de 8 contra 8, 4 contra 4, mas de uma forma saudável F-Zero Super Mario Kart Mario Kart 64 Mario Party, Sonic Shuffle Jogos de Olimpíadas, de futebol Esses jogos eram para ser nossos campos de batalha Mas o que acontece agora atualmente é que tudo é um campo de batalha E o pior de tudo atualmente é que Quando você tem uma opinião acerca de jogos E essa opinião não vai de frente com outras pessoas Você é o errado Você é o cara que quer ser mais do que os outros Enfim Jogos eletrônicos não são feitos para fazer guerra E sim amizades Até a próxima Tchau Tchau Tchau